Estamos iniciando mais um programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. E eu quero oferecer para você um curso bíblico totalmente grátis. É só telefonar para 0 operadora 12 21 27 31 21 e solicitar o nosso curso bíblico inteiramente grátis. Também pode ser pelo e-mail evidências.novotempo.org.br O programa Evidências, eu lembro você, é um programa que busca fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. A filosofia vem do grego. Na realidade significa amante da sabedoria. Quem foi o primeiro filósofo? Será que foi Adão? Ou será que a filosofia surgiu na Grécia? O professor Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, professor de filosofia no Centro Universitário Adventista, o NASP Campus 2, em Engenho Coelho, vai falar sobre esse tema tão impressionante. Afinal de contas, doutor Rodrigo, de onde veio a filosofia e em quem ela ajuda a gente compreender um pouco a respeito da Bíblia Sagrada. A filosofia e em quem ela ajuda a gente compreender um pouco a respeito da Bíblia Sagrada. Todos os que têm a oportunidade de cursar estágios da vida acadêmica, desde o ensino médio até o doutorado ou livre docência, já tiveram pelo menos um contato introdutório com a matéria de filosofia. Esta disciplina, muitas vezes injustamente compreendida e, portanto, não apreciada, reproduz uma forma de curso numa das mais fantásticas representações da racionalidade humana. É por isso que você encontrará a matéria de filosofia como disciplina nos mais variados cursos acadêmicos que se conhecem, desde o direito à matemática, passando pela pedagogia e chegando, inclusive, à arqueologia. Não é por menos que o doutoramento, em muitas instâncias, seja reconhecido pela sigla PHD, que significa doutor em filosofia, a despeito da tese ou dissertação versar sobre outra área do conhecimento. A etimologia da palavra filosofia já explica sinteticamente tudo aquilo que ela representa. Afinal, filosofia é uma palavra que vem do grego philos mais sophia, que quer dizer, literalmente, amigo ou amante da sabedoria. De um modo geral, o filósofo é aquele que faz perguntas com o fim de obter a verdade última acerca de todas as coisas. Do ponto de vista da história das religiões, esta busca pela verdade não é nada menos que a busca pelo próprio sentido da vida, a busca pelo conhecimento de Deus. Afinal, o que é um religioso senão um filósofo refletindo sobre a sua fé? Olhando por esse prisma, é possível dizer que todos, independente da sua formação acadêmica, sejam, informalmente, filósofos ou pessoas em busca de um significado para a vida. Afinal, quem não parou para refletir sobre a existência humana no momento de dor, da perda de um ente querido ou do nascimento de uma criança? Quem não ficou extasiado ou emocionado diante de um imenso temporal ou, quem sabe, perante a tranquilizante visão de uma campina florida que aparece muitas vezes como um refúgio em meio das tribulações da vida? Se você já fez isto alguma vez, pode considerar-se um verdadeiro filósofo. Mas existe ainda algo interessante sobre a filosofia que explica por que esta temática aparece justamente aqui, num programa voltado à arqueologia bíblica. Afinal, se filosofar significa buscar sabiamente o sentido da vida, então devemos, arqueologicamente, nos perguntar sobre desde quando o homem exerce essa faculdade mental. Se atentarmos para a Bíblia, descobriremos que esta é uma atividade que começou com Adão e Eva desde o dia em que foram criados e colocados no Jardim do Éden. Deus, exatamente no ato da criação, dotou ao primeiro casal da faculdade humana do dom, da reflexão, da investigação positiva, enfim, do desejo de conhecer. Adão, portanto, seria o primeiro filósofo da humanidade. Mas se você estudar alguns livros de história da filosofia, verá uma opinião diferente. O senso comum de muitos historiadores afirma que a filosofia nasceu no final do século VII e início do VI século a.C. nas colônias gregas da Ásia Menor, mais propriamente na cidade de Mileto. Mas foi em Atenas que ela se tornou mais expressiva, dando à cidade o título de capital do conhecimento humano. Não obstante, foi o sábio Tales da cidade de Mileto, que viveu entre 639 e 547 a.C., aquele reputado como o primeiro filósofo grego. E foi a sua acertada previsão de um eclipse solar, ocorrido precisamente em 28 de maio de 585 a.C., que marcou para muitos o dia e a hora do nascimento da filosofia no mundo. O problema com esta visão é que, se considerarmos desde a invenção da escrita até ao eclipse de Tales, teremos um hiato de aproximadamente 2 mil anos de raciocínio humano que simplesmente é descartado pelos compêndios de história. Como se não houvesse filosofia antes da Grécia. John Burnett, antigo professor das universidades de Andeburgo e St. Andrews, escreveu em 1915 um tratado a respeito do que ele chamou de a Aurora da Filosofia Grega. Ele defendia uma tese de que simplesmente não havia nada de filosófico antes da Grécia, ou seja, nada que pudesse ser chamado de filosofia. Para ele, foi o milagre grego que trouxe o sistema filosófico para a humanidade. O máximo que alguns autores admitem é que havia antes da Grécia não uma filosofia, mas uma sabedoria popular, misturada com conceitos de religião. Este é o pensamento, por exemplo, do clássico professor de Cambridge, Francis M. Cornford, que escreveu o livro Da Religião à Filosofia, largamente conhecido no mundo acadêmico. Por mais que respeitemos estes eruditos, devemos questionar um pouco esta afirmação de que o raciocínio pré-grego não devesse ser chamado de filosofia, mas apenas de sabedoria. Afinal, se filosofia significa o amor à sabedoria, que sabedoria anterior é esta que não podemos amar, que não podemos sequer chamar de filosofia? A explicação talvez esteja na própria definição dada por Cornford, ou seja, a filosofia oriental anterior a Atenas buscava em Deus o momento exato para refletir sobre a existência humana. Já a mentalidade de herança greco-ocidental parecia ter banido a divindade de seu discurso filosófico, trocando-a meramente pelo mecanismo racional analítico. A figura de um Deus, soberano, transcendente, deixou de ser um desejo da humanidade para se tornar um intruso em nossa existência, alguém de cuja face tentamos desesperadamente fugir, como aliás fizeram o próprio Adão após a sua trágica transgressão no Jardim do Éden. Contudo, um estudo arqueológico das culturas que antecederam à filosofia grega nos mostrará que já havia, antes de Tales, Platão ou Aristóteles, outra filosofia pré-grega ou oriental de características bastante peculiares. A filosofia clássica que a seguiu foi motivada, ainda que por oposição, pelos contornos que a molduravam. E essa filosofia é tão antiga quanto a própria capacidade humana de raciocinar. Tomando a Bíblia como ponto de partida, é possível dizer que toda a busca pela verdade começa em Adão, que repassou para as primeiras gerações uma ideia de divindade que ele recebeu do próprio Deus em pessoa. Porém, devido à sua transgressão, aquilo que se lhe havia sido transmitido pela revelação de Deus foi sendo deturpado à medida que a tradição de suas palavras passava de geração em geração e se espalhava entre os povos que iam surgindo no mundo inteiro. Você já viu, por acaso, uma nota falsa de R$ 3? É claro que não. Uma pessoa pode até inventar uma nota de R$ 3, mas não falsificar uma. Só se falsifica aquilo que existe. Logo, se existe o falso, também é o verdadeiro que o antecede. Além disto, o falso ainda traz características do verdadeiro ao qual ele está falsificando. Assim, a arqueologia bíblica pode buscar a possibilidade de encontrar nas mais diversas e antigas culturas do mundo elementos que apontem para esta tradição adâmica, para aquela ideia de Deus que originalmente lhe foi anunciada desde o Éden. Durante muito tempo, acreditou-se que a noção de Deus foi fruto de uma evolução progressiva do próprio pensamento humano através dos tempos. É um conceito estranho que afirmava que a ideia de Deus evoluiu juntamente com a humanidade, passando por estágios primitivos como o animismo, feticismo, até chegar ao politeísmo e depois ao monoteísmo dos hebreus. Contudo, estas teorias evolucionistas foram muito questionadas a partir do século XX por autores como o mundialmente faluoso Micea Eliad, que foi um dos maiores especialistas em história das religiões. Ele simplesmente não aceitava dizer que o politeísmo, em suas mais variadas formas, antecedeu o monoteísmo. Esse último, sim, seria o pensamento religioso original, do qual o segundo derivou por oposição e distanciamento. Nosso conceito básico é que tudo começou com a visão que os povos tinham de Deus e que vinha diretamente da tradição adâmica. Foi a compreensão mais ou menos deturpada da divindade que resultou nos mais diversos rumos filosóficos que as culturas produziram. Mas voltemos à questão levantada por Micea Eliade. O que veio primeiro? O politeísmo, isto é, a adoração de vários deuses, ou o monoteísmo, a adoração a um único Deus? A resposta que se der a esta pergunta será muito importante, pois, seguindo o raciocínio de que quem vem primeiro é o legítimo e o que vem em segundo lugar é a falsificação, então, desses dois, o que anteceder deveria ser o verdadeiro e o outro, o falso. Vamos, portanto, apresentar três argumentos a favor da antiguidade do monoteísmo, a adoração ao único Deus, sobre o politeísmo pagão. Primeiro, todos os panteãos mais antigos apresentavam hierarquias divinas que sempre imaginavam um Deus maior que antecedia os demais em força e, muitas vezes, existência. Em outras palavras, a despeito da pluralidade de deuses, o principal deles um dia governou sozinho e existiu sozinho. Isto não deixa de ser um conceito monoteísta. Em segundo lugar, é notório verificar a existência de reformadores entre os povos politeístas que propunham um retorno ao monoteísmo. Arkenaten, no Egito, e Epimenedes, na Grécia, são apenas dois exemplos de muitos pensadores ou reformadores que intentaram não inovar, mas reimplantar o monoteísmo em sua sociedade, tratando-se não de algo novo, mas de uma volta às origens. Seus ensinos demonstram que esse monoteísmo que eles queriam recuperar seria uma adoração antiga, portanto, bastante anterior ao politeísmo e que precisaria ser restaurada. Em terceiro lugar, lembremos que a tendência histórica mais natural em termos de história da filosofia, da sociologia e demais áreas de humanidades parece ser sempre uma partida do singular ou do mais simples para o plural, isto é, o mais complexo. Em outras palavras, o sistema mais simples sempre parece ser o primordial que, com o passar do tempo, torna-se mais complexo. E ninguém discute que a religião de um só Deus é tremendamente mais simples que o seguimento a vários deuses. Aqueles, por exemplo, que estudam os idiomas do mundo e os comparam entre si, têm percebido semelhanças etimológicas tão grandes a ponto de afirmar que todas as línguas do mundo podem ser agrupadas em famílias ou classes de linguagem que, no mais remoto passado, se originaram de uma única fonte, um proto-idioma, que seria a estrutura central de todas as outras e, por isso, mais simples que as demais que deles se originaram. Ora, não seria de igual modo supor que todas as tremendas semelhanças entre as religiões reforçam o conceito de que todas as crenças igualmente descendam, ainda que por desvio, de uma mesma origem? Não que todas as religiões tenham derivado de uma mesma religião, e sim que todas as ideias e conceitos religiosos que elas apresentam são originalmente vindos de uma única fonte, a saber, a tradição adâmica. A migração, portanto, parece ter sido do monoteísmo de Adão para o politeísmo dos seus descendentes, um caminho inverso daquele proposto pelos adeptos da evolução do conceito de Deus. Ao monoteísmo seguiram-se as tríadas locais, que são, ao que parece, a mais antiga tentativa de hierarquização dos deuses dentro das cidades-estado e ainda também as cidades independentes. Com a construção dos muros em torno dessas cidades-estado sumerianas por volta do terceiro milênio e segundo milênio antes de Cristo, intensificou-se ainda mais a prática do enoteísmo, ou seja, a adoração de um Deus particular de cada cidade. A seguir veio o animismo, que sugeriria uma maior intimidade e individualidade entre o adorador e o espírito que o protegia. E assim vieram todas as demais formas deturpadas de adoração com as suas variadas formas politeístas até chegar ao ateísmo, isto é, a negação absoluta de Deus e também o deísmo, a crença de que Deus existe, mas abandonou a sua criação e, portanto, não interfere nos negócios humanos. São muitas ideias, não é mesmo? A Bíblia apresenta um inimigo mortal da humanidade a quem chama de Satanás, isto é, o enganador. Segundo a teologia bíblica, ele sempre trabalha com extremos. No início, ao que parece, ofereceu ao homem um infinito número de divindades falsas, o politeísmo, e depois o conduziu a outro extremo, dizendo que não há divindade nenhuma, ateísmo. É por isso que, em termos de filosofia ou teologia bíblica, podemos dizer que a heresia e o extremismo são nada mais, nada menos que um lado da verdade que ficou louco e negou seus outros aspectos. Aliás, se você atentar bem para esse conceito, verá que ele é real e permeia todos os aspectos de nossa vida. Muitas vezes, a técnica do mal não é tentar destruir a verdade com um erro, mas tentar usar a própria verdade contra a verdade. Isto é o que chamamos meias-verdades, ou, tecnicamente, falácia. Quer um exemplo de como isso acontece na prática, na vida real? Bem, o que você acha? Devemos ou não amar o nosso semelhante? Claro que sim, mas às vezes podemos amar tanto o outro que esquecemos de amar a nós mesmos. E o sentimento, que originalmente seria nobre, puro e bom, se transforma numa obsessão, num fanatismo doentio. Por isso, há pessoas que amam e pessoas que são simplesmente viciadas umas nas outras. Para muitos, o filho, a esposa, a namorada, não constituem o objeto de um amor racional, mas um vício, uma paixão doentia, que a Bíblia classifica como idolatria que destrói a alma. Por isso, ela nos adverte a não amar nada acima ou no lugar de Deus. Somente esses conceitos já dariam excelentes páginas de reflexão axiológica e epistemológica. Logo, por que descartar a sabedoria religiosa e principalmente a sabedoria bíblica dos tratados de filosofia? Talvez seja na fé, e não na razão humana, que estariam as principais respostas da indagação humana. Voltando, pois, às primeiras buscas humanas pelo significado da existência, encontramos um surpreendente paralelismo entre as mais antigas formas de filosofia do mundo e a tradição monoteísta que nos vem desde a pessoa de Adão. Para os que duvidam disto, podemos buscar um exemplo que define essa tradição e, para fazer sentido, ele não estaria no chamado mundo da Bíblia, mas sim em terras bem distantes dali, como a China, por exemplo, que, além de ser uma das mais antigas culturas do mundo, está numa geografia distante do Oriente Médio. Pois bem, na China encontramos uma filosofia notável. Lao Qiu, o sábio chinês que viveu antes de Confúcio, emitiu ideias análogas à famosa República de Platão. Por seus escritos, descobrimos que a indagação filosófica na China inicia-se com a própria indagação religiosa daquele povo. Desde a antiguidade, os chineses já chamavam a Deus de Shang-Ti, o Senhor do Céu. A crença em Shang-Ti é anterior ao confucionismo e ao taoísmo e também ao budismo. E não se sabe por quantos séculos. Nesta época, Shang-Ti era o único digno de adoração. Não havia outros deuses e ele não poderia ser adorado através de imagens ou de ídolos. Isto parece ter durado até o começo das dinastias chinesas, que vão desde 1066 até 770 a.C. Nesta época, devido a sérias crises internas, o imperador começou a arvorar para si as prerrogativas de suficientemente bom e Shang-Ti só poderia ser adorado uma vez por ano. Alguns pensam que foi neste ponto que a China começou a se tornar politeísta, pois ao povo comum foi proibido render culto diretamente a Shang-Ti. Foi lhe dito que, a partir de agora, o pai imperador tomaria conta de tudo. Desde então, uma multidão de deuses começou a proliferar na cultura chinesa. Foi apenas três séculos depois da dinastia imperial que dois movimentos religiosos filosóficos se materializaram tentando preencher o vazio deixado pelo antigo culto a Shang-Ti e, pelo menos a princípio, retomar uma legítima adoração monoteísta. São eles, o confucionismo e o taoísmo. Em 1823, Jean-Pierre Abel Remusat, especialista em literatura chinesa, publicou uma interessante tradução dos trabalhos de Lao Tse, o fundador do taoísmo, no qual se vê não apenas a linha monoteísta que ele seguia, mas, inclusive, uma semelhança com o nome de Deus em hebraico que normalmente chamamos de Javé ou transliteramos pelas letras J-H-V-H. Veja a semelhança com a Bíblia. Ele havia dito Aquele que olhais e não vedes chama-se J, o que escutais e não ouvis chama-se H, o que vossa mão busca e não pode tocar chama-se V. São três seres incompreensíveis, que não formam mais do que um. O primeiro não é mais brilhante, o último não é mais escuro. Antes do caos que precedeu o céu e a terra, existiu um ser, um só, imenso, silencioso, imutável, mas sempre ativo. Este é a Mãe do Universo. Pode-se dar um nome à razão primordial. Sem nome é a geração do universo. A razão produziu um, um produziu dois, dois produziram três e três produziram todas as coisas. Todas as coisas deixam para trás a obscuridade da qual elas vieram e seguem para abraçar a luz em meio à qual surgiram, ao passo que tudo é harmonizado pelo sopro que paira sobre o vazio. Remusad observa ainda que as três letras chinesas, que transliteraríamos por J, H, V, não pertenceriam à língua chinesa e que as sílabas do texto chinês não formam sentido neste idioma. De modo que seria estranho que os sinais do Ser Supremo nada significassem na língua chinesa, mas também ao mesmo tempo é estranho que se pareça um tanto com o tetragrama sagrado dos hebreus, que é transcrito pelas letras J, H, V, H. Por esses exemplos, somos levados a crer numa origem comum edênica ou adâmica do pensamento humano que buscava o conhecimento de um Deus único, criador do universo e também do ser humano. E então, que tal você também dar hoje asas aos seus sentimentos filosóficos e iniciar ainda agora sua busca pelo sentido da vida, sua busca pelo transcendente? Que tal ainda buscar pela via correta, a mesma procurada pelos mais antigos filósofos da humanidade, a busca pelo único Deus? Afinal, somente Ele é o Criador do Universo. Somente Ele pode dar respostas claras e precisas aos anseios existenciais de sua mente. Quer admitamos ou não, há um vazio com forma de Deus no coração da humanidade. E como disse Santo Agostinho de Ipona, outro grande filósofo do cristianismo, a nossa alma não encontrará repouso enquanto não descansar em Deus, o único que pode preencher o vazio existencial da vida humana. Este é um livro impressionante. Cada vez mais dentro do programa Evidências, a gente percebe que este livro contém a verdade e é a verdade de acordo com ele. Vejam vocês que o programa Evidências busca fatos arqueológicos e históricos, comprovando a veracidade da Bíblia Sagrada. Se você quiser estudar mais e pedir um curso bíblico totalmente de graça, telefone para nós e escreva. Nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga, alguém vai atender diretamente nossa escola bíblica, vai pegar o seu endereço e vai enviar aí na sua casa um curso bíblico totalmente de grátis. Ou você pode também enviar um e-mail, evidências arroba novotempo.org.br e o curso vai pelo correio também aí para você. Vai ser um prazer atender o seu pedido. Lembre-se que este é o programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Na próxima semana voltaremos com mais um tema dentro do programa Evidências. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo. O que é o programa Evidências é o programa Evidências?